Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br Está detido na delegacia de Ribeirão Pires, Luiz da Silva Oliveira Jr., 29 anos, acusado de tortura contra um garoto de 4 anos e sua irmã de 12. Luiz é padrasto dos menores. Segundo a polícia, ambos possuem ferimentos causados por queimaduras de cigarro e o garoto contou ainda que era esganado pelo padrasto. Após serem ouvidos na delegacia, os menores foram encaminhados ao ML para exames e seguem para a tutela do Conselho Tutelar. A mãe dos menores, que estaria no Rio de Janeiro, ainda não foi localizada.